Estamos no Hospital de Braga, onde decorre esta manhã a primeira edição das Jornadas de Segurança do Doente. As jornadas surgem um bocadinho de nos desafiarmos, a equipa de gestão do risco, cada ano a assinalar o Dia Mundial da Segurança do Doente de uma forma mais interativa, para chegar ao maior número de pessoas, sejam essas pessoas personagens de saúde ou utentes. E este ano, assim que vimos o tema proposto pela OMS, que acaba por ser o nosso guião todos os anos, achámos que era um tema pertinente, é um tema que gostámos muito, e considerámos que fazer uma jornada também seria uma oportunidade para juntar profissionais de saúde, para partilharem experiências sobre o que é que já vão fazendo neste âmbito, o que é que nós fazemos neste âmbito, e é sempre importante. São estas coisas que, embora possam parecer pequeninas, ajudam a melhorar os resultados e a melhorar a nossa prática, porque levámos sempre ideias no gozo, no sentido de melhorar as condições de segurança do doente, evitar que os eventos adversos aconteçam e que as pessoas, sobretudo, confiem. Esta ano, em particular, é passar a mensagem às pessoas, aos utentes, às famílias, aos cuidadores, que podem ser nossos parceiros na convenção dos eventos adversos. Podem questionar, podem se envolver, as pessoas não têm como louvar a mal serem inquiridos em algumas questões, porque temos que olhar para isso como uma espécie de barreira para a ocorrência de um evento adverso. A segurança do doente é, claramente, um dos pilares fundamentais e das preocupações permanentes, quer do Conselho de Administração, quer dos profissionais. Os eventos que podem originar acidentes para os profissionais, acabam por ser, para os doentes, acabam por ser algo que temos que trabalhar muito em evitá-los. As quedas dos doentes, a troca de medicação, a troca de nome do doente, que muitas vezes originam problemas, acabam por ter um impacto bem maior do que gostaríamos. E, portanto, acabamos por ter que dedicar a este tema um cuidado muito grande. E existem diversas iniciativas e não há nenhuma situação milagrosa, não existe algo que possamos fazer para evitar, claramente, um conjunto de eventos. Essencialmente, e aquilo que estamos a falar hoje da literacia, é dotar os doentes de capacidade, também eles próprios, ajudarem a evitar estes próprios eventos. E o tema deste ano é este, e é esse que nós queremos passar, aumentar a literacia das pessoas. Por isso, nós temos feito imensas atividades, como as notícias e a publicação de relatos e de notícias que os nossos próprios profissionais escrevem, e depois publicamos nos jornais, publicamos na internet, publicamos na internet. E isto acaba por criar nas pessoas um cuidado adicional para também evitar de acidentes. É lógico que um doente que esteja desorientado pode cair, pode sair do hospital quando não é aconselhável. Portanto, há um conjunto de situações que podem acontecer todos os dias e, por isso, é muito preocupante esta situação. Daí este evento, e são as primeiras jornadas, mas são as primeiras jornadas depois de muitos, de muitos eventos que temos feito para a segurança do doente. Nomeadamente, na segurança cirúrgica, temos os colegas do bloco operatório, que vão tentar desmistificar o que é que é uma sala operatória, porque é que se faz tantas questões. Perguntar frequentemente o nome, como se chama. Alguns doentes resmungam, então não sabe o meu nome. Até pode passar uma mensagem de insegurança. Mas nós perguntamos sempre o nome várias vezes para garantir que é o doente certo, procedimento certo. Temos também os serviços farmacêuticos com a segurança do medicamento. É uma área crítica, seja aqui, seja em casa. Passar mensagens importantes sobre o uso seguro dos seus medicamentos. Temos o tema da prevenção de lúceras de pressão. E um bocadinho é constituído, é uma equipa constituída por enfermeiros de diferentes serviços que foram desafiados e integrados. E eles querem passar mensagens de que a ocorrência de lúceras de pressão não está só associada ao posicionamento. E há aqui um conjunto de fatores que alinhados promovem o aparecimento de lúceras de pressão e se todos colaborarmos, como é óbvio, a prevenção de quedas e teremos aqui uma equipa também a sensibilizar para estes fatores que eu vos tinha dito e a prevenção de controle de infecção, porque é sem dúvida, se calhar a pandemia ajudou a iluminar alguns aspectos neste âmbito, mas reforçaram um bocadinho algumas mensagens nomeadamente a higiene das mãos. Esperamos que tenha gostado deste conteúdo. Para mais, continue a seguir-nos nas redes sociais e em diariodomingo.pt onde lhe trazemos diariamente o melhor da região.